Olha, na minha opinião, assim, nosso time entrou no jogo muito bem. Acredito eu que fomos superiores ao time deles no jogo. Tivemos mais oportunidade de fazer o gol. Acho que o que faltou mesmo foi a tranquilidade para poder tornar isso em gol, entendeu? Para a gente poder sair com a vantagem de lá. Nosso time tem trabalhado muito bem, cara. A gente tem ficado com a bola, tem tido tranquilidade para trabalhar. Eu acredito que a gente tem que fazer aquilo que a gente fez no primeiro jogo, é se dedicar, se empenhar cada vez mais, mais do que nunca, porque é uma final e outra. Nós estamos jogando dentro da nossa casa, então é um fator muito importante para nós, porque aqui em casa nós fomos muito superior, nós ganhamos mais, tomamos poucos gols. Acredito que é ter mais tranquilidade para que na hora que estiver na frente do gol, chegar lá e fazer os gols. Esse é um estilo assim que eu nunca tinha jogado, né? De estar sempre pressionando o adversário. Isso é uma coisa muito bacana do Barroca, porque o nosso time comprou bem essa ideia e o nosso time tem pressionado muito bem, tem roubado bastante bolas, bastante bolas e está sendo muito bacana isso e espero que isso venha a crescer cada dia mais e que isso possa ter um resultado bom. Cara, eu primeiramente estou muito feliz, né? Por estar vestindo essa camisa, onde me sinto feliz de ter retornado ao clube e estar ajudando ao clube estar em mais uma final. Tenho me sentido bem dentro de campo. Ano passado também foi um ano muito complicado para mim, porque eu fiquei muito tempo fora do gramado, né? Fiquei muito tempo machucado, mas hoje pude retornar, pude ficar bem fisicamente de novo e isso para mim está sendo muito importante, porque acredito eu que todos estão vendo o resultado dentro de campo do meu trabalho, tenho me dedicado, me esforçado e estou pronto para melhorar cada vez mais para mim poder conquistar coisas grandes com esse clube. Faz falta a torcida estar aqui nos apoiando, está gritando para nós poder vencer, né? É um momento que nós possamos sair vitorioso do próximo jogo.